Amo noite e dia Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prenda ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Tem um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver Eu vivo a deles nos ventais sem encontrar você O tempo já não caça, só andar pra trás Me perco nessa entrada e não aguento mais Iê, iê, passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Coração, um grande golpe sem você voado Dessa vez tudo é real na tarde fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Rico, Bia, Finiboss, Tenggo, Tenggo Mas... Iê, vai, vai, vai PASCAL J.K.T Soe Ponyo Role Everybody put your hands in the air 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 Vamos ao nomear-mogula pincan-ting-gum-jalan-mola Vamos ao nomear-mogula pincan-ting-gum-jalan-mola Jonatham e não tem pincan-ting-gum-jalan-mola I want to break free Mani, pode Mani, pode Mãe, 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 Mãe Obrigado por assistir Obrigado por assistir